Ah, no CompreAuto, mais uma vez, você já sabe, hein? Você sonha! E a gente realiza. E realiza com muita facilidade e com muitos benefícios. Sabe por quê? Você não vai pagar nada agora se financiar um carro na Realiza. É isso, Rodrigo? É isso mesmo, Carlinho. Comprando o carro aqui com a gente, novembro e dezembro é por conta da Realiza Veículos. Na faixa! Na faixa. Só vai começar a pagar em janeiro. Só em 2017. Só em 2017. Bacana demais. Com o plantão no final de semana, hein? Peça atenção. É isso aí. Sabadão a gente fica até as quinze horas da tarde. Legal! Até as três da tarde no sabadão tem plantão aqui na Realiza. Então, confira as ofertas da semana. Para começar, Rodrigo, o que nós temos na tela? Vamos começar com o Chery Seller 1.5. Ele é flex, completo. Esse carro com pequena entrada, parcelas de setecentos e oitenta reais. Maravilha! Um carro metálico, lindo, sedã espaçoso. Tem mais um sedã espaçoso na tela. Agora é o Fiesta. Exatamente. Fiesta Sedan 1.6 Class 2013. Lembrando que esse carro é 1.6, tá? Pequena entrada, parcelas de setecentos e cinquenta reais. Olha o Prisma na tela. Prisma 1.4 Max 2011. Esse carro tem direção, vidro, trava. Com pequena entrada, parcelas de setecentos e dez reais. Ah! Tem carro abaixo da tabela para você trabalhar na Realiza. Utilitário. É isso mesmo. Massaveiro 2015. Esse carro de trinta e dois mil. Estamos fazendo por vinte e nove novecentos. Caso você queira financiar, pequena entrada, parcelas de sete nove nove. Ah! Agora tem carro esportivo para quem gosta de aventura. É isso aí. Crossfox 1.6. Ele é flex, dois mil e oito. Esse carro é para você que quer chacra, passear, ir no camping. É um carro ideal para isso, né? Pequena entrada e parcelas de setecentos e setenta reais. Primeira parcela só para? Janeiro. Olha, não perca a oportunidade, hein? Telefone está na tela. É muito fácil, né, Rodrigo? É isso aí. Trinta e trinta e quatro. Trinta e um trinta e quatro. Avenida Itavuvu, número? Número duzentos e sessenta. Tem Facebook. Lembrando, acompanhe a nossa página no Facebook, Realiza Veículos. Temos o WhatsApp, que é o nove sete quatro zero três zero meia cinco meia. O nosso site, www.realizaveículos.com.br. Lembrando, Cairlinho, que lá tem o nosso chat. Você entrando em contato, tem a Maria que vai responder todas as informações que você precisar. Com velocidade rápida. É na hora. Bem rapidinho. É na hora. Entrou em contato ou por telefone, pelo WhatsApp ou pelo site. Estamos aqui para atender você da melhor forma. Então você já sabe, você sonha. E a gente realiza. Acelera e vem para cá.